Com o seu toque e Johnson's Baby, nasce um mundo com pessoas mais legais. Johnson's acredita que o seu amor pode fazer do seu bebê uma pessoa muito mais legal no futuro. Abrace, beije, aperte. É disso que o mundo precisa. De pessoas legais. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. E do seu toque e Johnson's Baby, nasce um mundo melhor.